Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal Mostrando uns ataques de CV3 aqui com spam É um spam que o pessoal tá usando demais e até esses jogador pro tá usando E tá petezando, tá muito forte esses spam E tem um spam aqui também que eu achei bem massa É um spam com o mocego Muito show! Se você gostar, não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante pra divulgação do canal Se você é novo no canal, se inscreve aí Desde já agradeço de coração Vou mostrar pra você aqui como foi executado, como utilizar Se você gostar, pode treinar que você vai imitar Eu vou passar a treinar esse spam também É muito forte, o pessoal tá usando Vou tentar aí ver se eu consigo Porque eu sou meio ansioso, esse spam é fazendo um auk Fazendo um auk guardião Tem que ter calma, eu vou tentar aí executar esse ataque Vale a pena treinar Espero que possa te ajudar aí Que você consiga imitar aí nos ataques O PT do Leandro nesse layout aqui, ó Foi muito show de bola Eu achei bem da hora a estratégia O Leandro é mito, ataca demais Você é louco, cachoeira! Ele usou spam com o mocego E passou o carro Achei bem massa Ele fez um guardião auk aqui, ó Pra poder pegar essa condição aqui E essa defesa e já afunilar Ele entrou com duas bruxas aqui embaixo E com a barraca E entrou com a peca aqui, ó Pra peca que ele usou e a peca da barraca Pegar essa condição e afunilar, ó Porque se não afunilar isso aqui, ó Você for utilizar, não afunilar Quando você entrar aqui com o bonde, ó Roda Você entendeu, velho? Aí ele afunilou aqui, ó Abriu aqui com quatro terremotos Nesse muro aqui ele usou um Super QM Ele usando o quatro terremotos aqui Aí ele abriu esse muro aqui, ó Pra ter acesso pra essa TI Aí entrou com o bonde Entrou com o bonde Quando o bonde pegou esse miolo aqui, ó E ele soltou um gigante aqui nessa torre do magro Porque ela ficou em pé Porque pra utilizar o moncego Você tem que ir distrair ou congelar Aí ele usou um gigante aqui pra distrair E entrou com o moncego aqui, ó Aí os moncegos vêm aqui, ó E passou o carro Aí ele, com a barraca aqui, ó Como ele utilizou a barraca aqui, afunilou A barraca abriu, sai Ele pegou rogos Ele entrou com a heroína Junto com os rogos Pra pegar essas condições aqui, ó E os moncegos vêm aqui, ó Aí ele utilizou o poder da heroína Pegou essas outras torres do mago E os moncegos deitou e rolou É, tá bom Esse ataque foi muito bem bolado Mito, mito mesmo Foi bem... Achei bem da hora Ó, vai fazer o guardião alto ali, ó Já pegando as defesas Dessas condições e já dando afunilamento, ó Aí o tanque foi bem executado Olha aí, tá... Se tiver... Se a gente tiver uma boa ideia, cara E ir executando certinho Dá pra dar PT de boa Quer dizer, às vezes não Não é fácil dar PT no CV13 É bem complicado, mas... A gente ir pegando as estratégias Que o pessoal tá usando E tá se dando bem Se a gente aprender a executar, velho A gente tem chance de PTZar também Pra quem tem... Pra quem custe esse tipo de ataque assim, velho Ó, vale a pena Olha lá Duas bruxinhas E a barraca aqui A outra peca já pra afunilando Ó, entrou com um gole de gelo Pra poder... Ajudar aqui Tancar essas defesas Ó, agora vai entrar com o bonde Já tá entrando Os yeti, o lançador e os heróis Tando afunilado Tá vendo? Não roda, ó Vai cair tudo pra dentro Ó, já vai pegar o castelo É aquele castelo chato Tinha bruxa Pelo amor de... Olha, agora só Chegando no centro de vila Ele usa o poder do gordião A barraca vai abrir Ele vai entrar com a heroína junto Ó Pra pegar essas outras condições aqui embaixo E pegar a torre do mago também Ó, a rainha ali Quando... A rainha for pra pegar essa TI Essa TI múltiplo Ó, já soltou um gigante ali pra distrair Ó, e já entrou com o roncego Ó, agora as tropas pegam aqui A TI pega esse outro disseminador Olha aqui Essa lateral agora Não tem defesa que mata os moncegos Os moncegos vai deitar e rolar Ó, agora a... O yeti, uma rainha pegou a outro... O disseminador Vai utilizar o poder da rainha Da campeã dele Pegou essa outra torre do mago Agora não tem defesa que mata mais os moncegos Ele ainda tinha... Ele tinha um gelo Ele vai aproveitar pra congelar A campeã inimiga e já umas tesla Ó, pra dar tempo do mocego pegar as tesla aqui, ó E depois que pegou a tesla O... O mocego pega a... Pega a campeã Ó, passou o carro Olha que top Foi swag rainha Nem usou o poder Foi, foi Mitou nesse ataque Foi muito show Olha aí Olha o tanto de mocego Agora só distribuir alguns... Os cervos, os balão aí Pra ajudar na limpeza, ó E ptzou bonito Olha, cara Que ataque show de bola Eu achei bem massa mesmo Bem da hora O Leandro ataca demais, né O cara é... É mito Eu me sinto foda Olha aí Pt de boa Tranquilão Então... Vale a pena aí, ó Treinar E... Se aprender a executar Você vai conseguir dar pt aí, ó Esse outro ataque aqui também, ó Do Yuki Eu achei bem top Dá... Dá pra você ter uma ideia aí, ó E... Você pode utilizar aí, ó É... Fazer um gordião auk Foi spam com o Yeti também Só que ele fez um gordião auk Eu achei bem da hora Ele entrou com o gordião aqui, ó Fez um auk Um auk gordião aqui, ó Já pra funilano E pegou o centro de vila Aquele e... Quando for pegar o centro de vila Assim é bom usar uma fúria No guardião Pra poder pegar o... O... O CV rato Porque o seu centro de vila Tem muita vida E demora Porque é muito demorado Esse... Esse ataque Fazer o... O guardião auk assim Demora muito Então se você não usar a fúria Tem perigo de dar a feitarme Porque o centro de vila Tem muita vida E ele pegando aqui, ó Já afunilando essa lateral Ele usou o rei aqui, ó Ele usou o rei aqui nessa... Nesse canto Com duas bruxas Com três bruxas Pra poder afunilar isso aqui, ó Porque afunilando aqui, ó Ele entrou com o bonde aqui, ó Jogou um pulo aqui E jogou outro pulo aqui, ó Jogou outro pulo aqui, ó Pra ter acesso Aí tá... Aqui tá no afunilado O gordião afunilou aqui, ó Ele entrando com o bonde O bonde cai aqui pra dentro, ó E outro... Ele não utilizou a barraca aqui, ó Ele não utilizou a barraca nesse canto aqui Porque não tinha... Como o bonde ia entrar aqui, ó Ele entrou com o bonde aqui, ó Ele não tem necessidade de usar a barraca aqui, ó Os rogues ia ser insuficiente E aí ele deixou pra utilizar aqui, ó Porque ele utilizando a barraca aqui, ó Além da P.E.K.K.A. Mais os magos limpar aqui Depois os rogues da barraca Pega... Essa defesa fica aqui pra trás E pega essa TI, ó Aí ele entra querendo junto com os rogues Os rogues pegam essa defesa aqui E essa TI E o bonde pega isso aqui, ó E outra... Tem que tomar cuidado com o rei Igual esse rei tá aqui, ó Se eu fazer um afunilamento aqui, ó Se você não matar o rei Enquanto ele tá aqui nesse canto Mesmo que você não use o rei aqui, ó O rei pra fazer um x1 contra o rei Você usa algum tipo de tropa Tem que matar o rei Porque quando você entrar com o bonde aqui, ó Se o rei tiver aqui vivo O bonde vem pra cá, ó Pra matar o rei E vindo pra cá, o bonde roda Que merda, hein E se rodou, já era Aí aquilo usou o poder do rei dele Rapidão, porque o rei já tinha... Tava aqui, ó Ele utilizou o poder do rei dele E pra matar o rei inimigo Pra não ter risco Das tropas rodarem aqui pra fora Foi bem massa também, ó Dá pra utilizar aí, ó Se não tiver muita defesa Batendo no guardião Igual esse canhão aqui Também não tem alcance, ó Essas defesas aqui Não tem xb Agora se tiver muita defesa batendo Que tem alcance De pegar o guardião É meio arriscado usando Então tem que tomar esse cuidado aí, ó Se tiver alguma pouca defesa batendo Dá pra usar de boa Se tiver disseminador Alguma defesa forte batendo Você tem que usar a fúria Se não, ri pro seu guardião Aí a merda tá feita Ó, aqui, ó Tá vendo? Aqui ficou Uma defesa só Tava uma arqueira batendo Não tava os dois juntos Tava só uma arqueira Agora só tava o canhão E agora ele pegando aqui, ó Ele vai vir pro centro de vila Vai tá só o centro de vila Batendo nela Ó, usou a fúria Pra pegar rapidão Entrou com o rei aqui, ó Ele viu que tinha tesla Ó, entrou com as bruxinhas E o rei Já pra afundir lá aqui, ó E pegar o rei inimigo Ó Se não tá vendo? Se não jogar a fúria Demora demais Pega o E outra Pariu, começou Quando você for fazer isso aqui Eu já caí nessa aqui, ó Quando você for usar o guardião alto Quando você for fazer a entrada com as tropas Solta as tropas perto do guardião Se você entrar aqui, ó Igual o guardião tá ali, ó Você entra com o bonde aqui, ó Você espana aqui e fala Não, vou petesar O que que acontece? O guardião, quando você entra longe Ele não vem pra cá, não Eu já caí nessa E ele continua aqui, ó Sozinho Caralho Então, também que ele soltou aqui O Zieti perto Porque soltando perto O guardião volta e acompanha as tropas Tem que ter esse cuidado aí, ó Tá vendo? Soltou lá perto dele, ó Ele ligou lá e veio pro bonde, ó Aqui o rei já tava Tava ali, ó Ele vai usar o poder do rei dele rapidão Pra matar o rei inimigo Pra esse bonde aqui Não vim pra cá, ó Porque se viesse pra cá Ia rodar Ó, agora entrou com a barraca lá Ó, entrou com o bonde, ó Usou o poder Ó, acho que ele esqueceu De usar o veneno no castelo Aqui, ó Já vai pegar ali, ó Já cai aqui pro centro Já vai pegar essas defesas fortes Que tá aqui, ó A peca, mas os magos já tá limpando lá, ó E a bruxinha mitando aqui, ó Mais uns yeti, limpando Quando a barraca abriu Ele vai entrar com a heroína junto Então entrou junto Já vai pegando aqui, ó Que essa defesa ficou pra trás E o bonde que tá aqui no centro Aqui agora já pega a águia Pega essas outras defesas E a heroína consegue pegar os O ATI aqui, ó E aqui tem que tomar cuidado, ó Quando a ATI Alvo único grudar na sua heroína Heroína Usa o poder rapidão Senão você consegue Não consegue pegar a ATI Às vezes consegue Mas a heroína morre E às vezes se você demorar muito mesmo Você perde até o poder da heroína Aí tá vendo que ele usou rapidão A heroína ficou com a vida cheia ainda Ó, agora acabou as defesas Ó, rainha viva Guardião vivo Heroína viva Agora só a limpeza A ataca aqui foi bem show de bola também Eu achei bem da hora Olha, PT usou super fácil Então Fica ver aqui Quando for usar o guardião E se curtiu a estratégia, ó Só você treinar Dá umas treinadas aí, ó Vê se você consegue executar Que vai ser sucesso Então é isso aí, ó Expansão aí, ó Muito forte Que a galera tá usando demais E tá mudando muitos PT Só você fazer as tropas Pede desafio no seu clã Treina E se você aprender a executar aí, ó Você vai se dar bem nas guerras Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante aí Pro crescimento do canal Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas nubes Você tá me tirando? E falou Tamo junto É nóis Woohoo Woohoo Do 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 Amém.